Ficando por aqui, você quer saber quem é Jorge Soros que financia essa ONG? Quer descobrir? Dá um Google aí, eu não vou falar aqui por medo, né? Não sei o que pode acontecer com o vídeo, você sabe como que funciona, né? Então dá um Google aí, pesquisa quem é Jorge Soros, o que ele fez, o que ele financia. Se você procurar aí, vocês vão ver no YouTube, no Google, quem é esse cidadão Jorge Soros? Ele é um cara multimilionário, multibilionário. Eu não entendo quais os motivos ele financia essas coisas absurdas, né? Nossa, absurdíssimas. Cara, é surreal. Você não consegue entender por que uma pessoa tão rica tem envolvimento com esse tipo de coisa e é com esse tipo de pessoa que o governo pode estar envolvido. Eu vi alguns jornalistas falando que ele ajudou a financiar a campanha do Biden e que ajudou também na campanha do Lula. Não é uma afirmação minha, né? Eu vi jornalistas dizerem isso, assisti vídeos de jornalista. Não é pessoa comum igual eu, jornalistas afirmando esse assunto aí. Até hoje, para quem mexe com o mercado financeiro, sabe quem é Jorge Soros, quem opera na Bolsa de Valores aí. Se alguém aí me assiste, que opera na Bolsa de Valores, vai conhecer ele, vai saber o que esse homem já fez no mundo com o dinheiro dele, financiando coisas que não dá para acreditar, né? Absurdamente assim. É doideira. Governo Lula recua e nega fim de isenção para importações de até 50 dólares. É, Bolsonaro não quis taxar, aí vem o governo Lula e tenta a taxação, né? Por um lado, eu entendo que é uma concorrência muito desleal com o Brasil, mas por outro lado, por que o Brasil não consegue baixar o preço das coisas também? Porque a gente quer pagar mais barato. Isso é óbvio. Muita coisa, eu confesso que é roupa, né? Eu compro na Shopee. A Shopee tem muita coisa boa. Eu compro muita coisa, muita coisa boa. Minha taxa, minha probabilidade de comprar em um shopping, em uma loja, caiu 90%, né? Porque quando você aprende a comprar também, você tem que aprender a comprar, né? Na Shopee, eu não compro na Shensha, na Shopee. Quando você aprende a comprar, você consegue comprar os produtos de muita qualidade. Estou até fazendo propaganda aqui. Mas é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.